E aí, aloha! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo! Com quem? Com os velhos parceiros de sempre, Sérgio, Henrique, Fábio... Olha, já não tem barriga! Vamos lá, porque hoje o desafio é a Serra da Rábida. Há quem diga que vai ser 22, há quem diga que vai ser 24, há quem diga que vai ser 25, 28... Cada hora um diz uma coisa diferente. Porque eu sei que a gente vai andar. Então, fique ligado. E vamos para mais uma dessa. Esse percurso aqui, eu já fiz há um bom tempo, com o grupo 264 Barreiro. Visito essa gruta. E trouxe a minha filha junto. Acho que foi a primeira trilha que ela fez aqui em Portugal. Como é que é mesmo o nome daqui? É Gruta de Santa Mara... Lapa de São... É isso aí. Se existe vida melhor do que essa, ainda não me contaram. Não, não existe vida melhor do que essa. Pessoal, estamos entrando aqui na gruta. Vamos dar de lado de câmera, que é melhor. Estão tirando uns pocos todos. Porquê? Tinha aqui, imensos pocos funerários aqui em cima, com cinzas. Bastante, vamos lá. Tinha aqui... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, mano. Que grande a favor. Que grande a visão. Tá bom. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau, mano. E é lá pra cima Pra onde nós vamos A imagem vai distorcer toda por conta do zoom Mas é pra lá Por esse acesso eu ainda não tinha ido Vai ser divertido Vambora E sempre muito bem marcado Vambora 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 Como na vida tudo é testar Nessa Travessia Também tô testando alguns equipamentos Algumas configurações Primeiro Que é a primeira vez que eu tô utilizando um camelback Ou bolsa de hidratação Bexiga de hidratação Segundo Em vez de trazer uma faca de pescoço Eu tô com a BRK23 presa No mosquetão aqui na alça da mochila Achei que ficou muito legal Essa configuração Junto com as Duvas aqui Caso necessário E também tô testando A Xtreme Rapt DMP Pra caminhada Se não sair o vídeo dela Vai sair Mas eu tô testando Ela é leve Mas tem umas coisas que eu preciso Apontar sobre isso E já estamos com 100 metros de subida Pra um pouco mais Vambora Já tô cansado de subir Não tem ninguém lá atrás Não sente esse pessoal, tá? Acho que eu perdi Vou ter que voltar Pra encontrar esses caras, viu? Mas não quero voltar É Eu menti Eu que tô pra trás hoje Hoje é difícil Hoje é só o leito Jorge Deve tá cansado de ficar abaixando E levantando, né? Eu que tava dizendo Ele não levantava E ele não não sai Tô mais pesquisado Pra ter Pra forne Olha Só culpa Só culpa É Quando o cara quer subir na vida É isso mesmo, ó É desse jeito Foi mal Mas eu vou usar minhas mãos A gente se vê lá em cima Olha que muito louco, gente No meio da mata Uma parede De pedra Que dá no Acessão com vento Não vai ali atrás das freiras, gente Vamos subir Não vou usar minhas mãos Não vou usar minhas mãos Não vou usar minhas mãos Aí depois as pessoas não entendem Porque tem deslike no vídeo Olha, só por isso aqui Já vale o like Já vale compartilhar com aquele teu amigo Que quer vir pra Portugal E quer conhecer uns sítios muito Muito legais Então é isso aí Então é isso aí Compartilha Se inscreve no canal Que esse ano Que esse ano está tendo muita trilha Muito ride Muita travessia Muito qualquer coisa Vamos ver o que é isso Pega uma lanterna Olha, vou desligar Mas olha que esse tempo vai mudar É para amanhã chuva Como é que é, Sérgio? Explica de novo aqui pra gente Deixa eu pegar um ângulo bonito pra você Pra você ficar bonito aqui assim Estamos atualmente a 260 metros de altitude Agora passam as motos Estraga tudo É a terceira vez Estamos então a 260 metros de altitude Neste momento Cerca de metade da subida Que vamos fazer De 501 E já podemos ver a paisagem Que nos espera lá em cima Esse trecho da caminhada aqui Eu não vou filmar muito Porque já saiu um vídeo Sobre ele Que vai estar aqui nos cards Exatamente desse pequeno percurso que a gente está fazendo Então não vale a pena Estar filmando de novo Quando a gente trocar de percurso Eu falo com vocês Então se liga na paisagem Vamos que vamos Bom, agora a gente está fazendo um percurso Voltando lá de cima do formosinho Que eu nunca fiz É um caminho novo Não gravei um pedaço dele Que também precisava de Tomar um pouco mais de atenção E como eu não uso o GoPro Ou Action Cam Fica um pouco mais Complicado Mas se liga E do jeito que as coisas andam Acho que vem água por aí Olha o caminho Como é E essa é a parte fácil São os pedregulhos E ali na frente Não sei se vocês perceberam Que eu quase ia caindo Temos o homem primitivo Que não está mais primitivo Hoje ele está de laranjinha Todo de laranjinha Porque É que ele pode Chegou Muitas vezes um, outro Pra ceder Um, outro é mais Segundo o Sérgio, a gente ainda vai para lá. Estão bem longe. Bom, aqui a gente está entrando numa área. O que me traz muita recordação. Foi a primeira trilha que eu fiz com o Miguel. A gente veio aqui para gravar um clipe de uma cantora amiga do Miguel. Vou fazer o seguinte, uma cantora nórdica, norueguesa, se eu não me engano. Eu vou deixar o videoclipe aqui nos cards. Para vocês verem a música. Só por verem o trabalho que a gente fez. E, tipo, me traz emoções. Me traz boas recordações. Logo ali na frente eu mostro onde foi gravado o clipe. Para vocês verem. Isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Se existe uma melhor, não me encontraram ainda. Olha. Aqui. Já estivemos com o Miguel. Já no outro vídeo. E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, não estamos filmando muito, porque o caminho está puxado. Esse trilho aqui está difícil, passando por um percurso de mata fechada, mas olha só como vocês dizem, que categoria. Agora eu vou parar, vou colocar de novo o telemóvel no bolso, porque lá vem mais mata. Segundo o Sérgio, a gente ainda vai ali. Eu quero morrer aqui, o outro quer descer de urbex. Meu Deus, estou cansado. Olha o urbex aqui. Eu vi um pedro, fazem fogalhas lá dentro, aquilo tudo mal cheiroso. Depois tivemos que pôr o tarco lá dentro, porque caíam pedras, que dão. E aí é que parecíamos mesmo os homens das cavernas, era uma parada. Aquilo não é bonito, digo já. O sítio é impecável. Estou cansado. E aí está, o estado do homem, que ainda só agora chegámos ao meio do caminho. Temos que fazer agora a mesma quantidade de quilómetros para trás. E o homem já não aguenta. Não sei onde é que eu estou. Estamos aqui no marco geodésico. Não sei onde é que é esta coisa. Isto é a serra do quê? Serra do Risco? Serra do Risco? Isto é a serra do Risco. O marco geodésico. Pronto, é isto. Serra do Risco. Está aqui o grande Sérgio. E o grande Henrique. E o Jorge. E eu não interessa. Quem é que tem mais bateria? Cuidado aí com o guiote. Olha, ficaste com menos de 10% de bateria. Pode ficar assim. Não, não. Por isso... Queria apresentar a Carla. Ela deve ser telefonada com o meu... Ah não. Ainda está a gravar. É bago homem. Tem o quê? Tem o que? 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 É só porque eu tenho o meu com o modo avião. Para eu gastar a bateria. Tem o que? Tem o que? Então pronto. Está bom, não é? Chega de filmar a desgraça dos outros. Você está maluco? Fala alguma coisa comigo, Jorge. Oi. Qual? E aí? Está difícil? Foi aqui um desafio que eu já estava para enfrentar há alguns anos e vale a pena. Venham cá. Sem dúvida, essa foi a trilha mais pesada, que exigiu mais tecnicamente, que eu já fiz aqui. Na Rábida ou em Portugal, de um modo geral. Está puxado. Tem serviço de colocar um rosto. Vou colocar um rosto. Vou colocar um rosto. Vou colocar um rosto. Sim, senhor. Sim, senhor. A foto que fizeste de imagem para a nossa live, vinha? Sim. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ai, estou cair. Cuidado, não é? A gente vai por aí. Exatamente. Lindíssimo ali. Há vários trilhos. Não é desse. Aponta de novo para onde nós vai. Aponta de novo. Vamos ter aquela estrada. Vamos para além. Vamos chegar ao fundo. E depois continuamos por dentro com o planíssimo. Pois é. E veio um muro. É. É. Sete horas. Ainda falta isso tudo. Quantos quilômetros? 10 ou 10 quilômetros. Já temos um número. Quantos quilômetros? 10 ou 10 quilômetros. O que é o vídeo de qualquer um? Vamos lá. Agora é aquela foto que a gente faz na, não sei, na Mata da Machada. 9 ou 10 quilômetros. 10 quilômetros. Ah, sim, claro. Ah, vamos nós de novo. Agora me fala se isso aqui não lembra aquela pedreira do Jaspion, dos Power Rangers, de Changeman. Olha para isso. Mano, é a batalha final aqui de todo Super Sentai. Certeza. Olha que muito louco. E os caras estão falando de GTA. Não, mano. Super Sentai. Não é verdade? Coloca aí na descrição se não parece com as batalhas de Super Sentai. Super Sentai. Não sei se dá para vocês verem. Mas ali, não vê se ele foca. Não vai conseguir focar na cidade de Setúbal. Extremamente iluminada. Uma visão muito linda de se ver, por acaso, agora à noite. Infelizmente, na câmera não vai... No sensor da câmera não vai conseguir pegar para vocês essa maravilha. Continuando andando. Vamos embora, gente. Está quase acabando. E lá vamos nós. Para os metros finais. Estamos chegando. Meu Deus. Isso aqui está parecendo aquele filme de terror já, gente. Essa malta está tirando onda com a minha cara. Estão falando que agora falta mais 900. Eu tenho um, eu moro. Ah, eu tenho um, eu não sei o que não. Eu não vi. Chardas. É. Quem esperava terminar uma jornada à noite? Eu é que não. Vamos lá. Está acabando. Já volto. Aê, chegamos. A base da escuridão. Subscrevam o canal. Curtam, compartilhem. Porque essa aventura foi muito top. Muito obrigado à galera do Gen, ao Sérgio, ao Fábio e ao Jorge. Uma grande aventura aqui na Rábida. Valeu a pena. Então, não se esqueçam. Examinei tudo. Retenho o que for bom. Bom, eu sou o Alan Cássio. Ali nós temos o Fábio. O que é nós? Henrique. Sérgio. Jorge. Nem sei se estão aparecendo. Mas vocês estão no Ponta de Flecha.